Conheci o carro de puta, brotando o balão, parti pro balão daquele jeito DJ Breno Paixão, que deu toque Vambora, 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 vambora Eu tô cansado dessa vida, não quero mais confusão Tô cansado dessa vida, não quero mais confusão Ela me xinga, me bloqueia, não tem solução Hoje o pai tá me aqui, vem com a nós na intenção Hoje o pai tá me aqui, vem com a nós na intenção Eu vou em seu carro de puta e vou partir pro balão Onde ela senta sem amor no coração Onde ela senta sem amor no coração Onde ela senta sem amor no coração Eu vou em seu carro de puta e vou partir pro balão Vou em seu carro de puta e vou partir pro balão DJ Breno Paixão Vambora, 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 vambora Eu tô cansado dessa vida, não quero mais confusão Tô cansado dessa vida, não quero mais confusão Ela me xinga, me bloqueia, não tem solução Hoje o pai tá me aqui, vem com a nós na intenção Hoje o pai tá me aqui, vem com a nós na intenção Eu vou em seu carro de puta e vou partir pro balão Vou em seu carro de puta e vou partir pro balão Onde ela senta sem amor no coração Onde ela senta sem amor no coração Que eu vou em seu carro de puta e vou partir pro bailão Vou em seu carro de puta e vou partir pro bailão Vou em seu carro de puta e vou partir pro bailão Dezembro é no paixão